A operação Pedreira Obscura fica bem próxima de Mercúrio, Capitão. A operação Pedreira Obscura fica bem próxima. A HILAS do SDF está na atmosfera de Vênus reparando os danos do ataque. A inteligência relata que está carregando armas químicas. Scars e Marines a abordarão para busca e apreensão. Localizaremos os químicos e eliminaremos o transporte. Prontos para se equipar, senhor? Eu recomendo uma metralhadora leve. Ela tem um bom poder de fogo. Te tirar de uma enrascada. Se você está pronto, vai lá pegar eles. Retribution chegando. Capitão, peguei os projetos na HILAS e estou pronto para a cobertura. Guiarei você pela nave de miga e te ajudarei. Está fugido. Entendido. Fever, tudo pronto? Tudo de boa. Vamos lá. Scars, a torre visa de ventos fortes no seu percurso. Entendido. Um. Entendido. Um, dois. Scars, o um já pode partir. Entendido. Estamos prontos. Lançamento em três, dois. Vento forte a 250, eco. Scars 2, asa estável. Copiados subindo. HILAS do SDF à frente. Entendido. Ethan, alvo à vista. Preparando busca e destruição para arma química. Temos escalters. Estão defendendo a HILAS. Temos que eliminá-los antes de subir a bordo. Dando a volta. Cuidado com o flanco. Copiado. Rai, pode derrubar a gente, Tenente. Muito raro, Briggs. Não sabia. Asas, às cedo horas. Asas, às cedo horas. O que é isso? 1. 2. 4. 5. 7. 6. 8. 8. 100. 10. 10. O que é isso? Ameaça avistada, vai partir do rei. 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 Olhe para cima, Raider. Raider, Hillas ligando os motores. Eles vão fugir. Não podemos perder aquela nave. Todos comigo. Defesa aérea da Hillas disparando. Desviem dessas torretas. Mísseis vindo. O dano maior é a bom bordo. Podemos descer, Raider. Entendido. Os caras estão a bom bordo acima. Ache um ponto de entrada perto do arsenal. Sim, senhor. Marcando agora. Entendido. Estou vendo. São Paulo Fialaway. Oi, Master Gens. optimize da riffravação de dia. Quintosire dole. Canteirião. Vamos entrar. Escar 2, mantenha esse perigo. Ataque tudo que se mover. Vamos pôr um fim neles. Ita, hangar seguro. Excelente, senhor. O sistema de suporte de vida mais próximo fica na enfermaria. Pelotão, vamos tomar o sistema de suporte de vida deles e prosseguir para o arsenal. Temos armas químicas à volta. Cuidado. Sim, senhor. Alerta! Sistema de suporte de vida mais próximo fica na enfermaria. Não é operante na operação e para o sujeito. DCP-14, vá para a área do hangar a bordo. DCP-14, vá para a área do hangar a bordo. DCP-9, vá para o controle oxigênio a este bordo. DCP-9, vá para o controle oxigênio a este bordo. Temos movimentação. Recarregando as duas horas! 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 Recon halten e os dois horas! Look at the而且! Do céu! Uh... Paredes! Uh... Voice on. E agora, preparem-se. Para as publicações internas para três bravos. Repito, três bravos e publicações em seguida. Equipe médica 4, vá até a engenharia imediatamente. Repito, equipe médica 4, vá até a engenharia. Vai! Tudo limpo! As informações dizem que estão carregando químicos nas ogivas. Vou pegar uma amostra do arsenal e vamos destruir o resto dele junto com a nave inteira. Capitão, inimigos chegando para proteger o arsenal. Copiando. Defenda-se, vou hackear a porta. Inicie o hack, Ray. Um hack de proximidade deve abrir a porta do arsenal, Capitão. Diversas descompressões violentas nas áreas a bom bordo. Repito, equipe TCT. Diversas descompressões violentas nas áreas a bom bordo. Vamo de entrar, Ray. Iniciar o Hacking Raise. 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 Iniciar o H sulfato. Iniciar o Himerk. Iniciar o Hrets. Iniciar o Halki. Iniciar o H jede. Iniciar o Hμαι. Vou pegar uma amostra do arsenal e vamos destruir o resto dele junto com a nave inteira. Capitão, inimigos chegando para proteger o arsenal. Copiado. Defendam-se. Vou hackear a porta. Inicio o hack, Reyes. Estou conectado. Ethan, quantos estão vendo? Pelo menos duas dúzias. Eles têm C6 também. Posso travar as portas, mas não vai segurar eles muito tempo. Lá vem eles. Prepare-se. Fogo! Tudo limpo. As informações dizem que estão carregando químicos nas ogivas. Vou pegar uma amostra do arsenal e vamos destruir o resto dele junto com a nave inteira. Capitão, inimigos chegando para proteger o arsenal. Copiado. Defendam-se. Vou hackear a porta. Inicio o hack, Reyes. Um hack de proximidade deve abrir a porta do arsenal, Capitão. Estou conectado. Ethan, quantos estão vendo? Pelo menos duas dúzias. Eles têm C6 também. Posso travar as portas, mas não vai segurar eles muito tempo. Lá vem eles. Prepare-se. Fogo! Fogo! A CIDADE NO BRASIL As informações dizem que estão carregando químicos nas ojimas. Vou pegar uma amostra do arsenal e vamos destruir o resto dele junto com a nave inteira. Capitão, inimigos chegando para proteger o arsenal. Copiado. Defendam-se. Vou hackear a porta. Inicie o hack, Reyes. Estou conectado. Ethan, quantos estão vendo? Pelo menos duas luzes. Eles têm C6 também. Posso travar as portas, mas não vai segurar eles muito tempo. Fogo! 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 Vamos lá. As informações dizem que estou carregando químicos nas ogivas. Vou pegar uma amostra do arsenal e vamos destruir o resto dele junto com a nave inteira. Capitão, inimigos chegando para proteger o arsenal. Copiado. Defendam-se. Vou hackear a porta. Inicie o hack, Reyes. Um hack de proximidade deve abrir a porta do arsenal, Capitão. Contato inimigo a caminho em três, seis e um. Tudo pronto, Reyes. Manda ver. Preparar controle de operações auxiliares. Estou conectado. Ethan, quantos estão vendo? Pelo menos duas dúzias. Eles têm C6 também. Posso trapar as portas, mas não vai segurar eles muito tempo. Fogo! Vamos para o finish! 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 Atenção! Atenção! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?